Música Inauguração do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Hans Gabriel Vieira Boa tarde senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos, bonito ver esse ambiente assim tão prestigiado nesse momento É uma grande satisfação que mais uma vez a Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Araramba Vamos entregar mais um importante equipamento para o crescimento da educação do nosso município No ano de 2021, a Secretaria Municipal de Educação empenhou-se para oferecer aos alunos especiais uma educação voltada para um projeto de vida Que viabiliza aos alunos a Rede Municipal de Ensino Fundamental de Ensino e Aprendizagem em um contexto mais específico às suas habilidades Em 2022, o AEE passou a se chamar Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Hans Gabriel Em uma homenagem ao aluno Hans Gabriel O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, situado aqui na Rua Caetano Lúmeros, aqui no bairro Poloninha Atende a questões de transtornos e desenvolvimento de idades, superdotação adequado para as crianças de 1 a 9 anos Contando com nove servidores, onde todos trabalham para melhor atender as necessidades das crianças Tendo como minha diretora, Márcia Timponi, através de um tema Todos Podem Aprender Quero convidar então agora aqui, para tomar posição de destaque, já está aqui ao meu lado O Prefeito Municipal de Aranguá, César Antônio César O nosso Vice-Prefeito Cristiano da Silva Costa, o Tama O Secretário Municipal de Educação e Cultura, Marilu Cibiuque Se te agradeço a presença também aqui do Secretário de Finanças, João Inácio Barbosa Também o Secretário de Governo, Aflano Roncone Quero convidar para tomar também, por som de destaque, a diretora aqui do Sender Atendimento Educacional Especializado, a Márcia Timponi Também a Coordenadora Lóder Leia Quero agradecer também a presença do nobre vereador Luísa Farmácia e a vereadora Helena Pérez que esteve aqui a pouco Que teve que se ausentar pelo compromisso, mas esteve aqui também fazendo a sua presença E agora com muito carinho, eu quero convidar o presidente que está aqui também Maria Leão, que está aqui também E agora, quero assim, muito carinho que vocês recebam Os pais dele que dão o nome a esse centro de atendimento Que é o Nelson e a irmã Márcia Sinto e agradeço a presença também do terceiro sargento Rogério Bernardo Neste ato, representando o Tenente Coronel Marcelo Zanetti Bom, hoje é um dia muito importante Então, para nós iniciarmos as falas E quero já dizer para vocês que faremos aqui Essa parte protocolar O contínuo convido a todos para ir até a frente Para fazermos o encerramento da placa inaugural E depois voltarmos aqui para o Estouro Coquetel E conhecermos melhor todas as dependências aqui da nossa nova escola Quero convidar então, para fazer o uso da palavra O pai do Gabriel, do Ramos Gabriel O nosso querido amigo, o Gabriel de Roma E aí, vamos Boa tarde a todos Boa tarde, senhor prefeito Boa tarde, Tano Os prefeitos, os vendedores presentes Os secretários Estendo a todos a minha saudação Eu e o Ivanete estamos enlevados Estamos aqui meio flutuando Sem conseguir aterrissar direito Mas eu vou tentar fazer um agradecimento Mas ela vai fazer com mais certeza Com mais bondadão do que eu agora Eu gostaria Não de agradecer a homenagem somente A homenagem para nós Para mim, para o Ivanete E para o Hans Gabriel Que está aqui presente Nós já sentimos ele Em cada parede desse ambiente Em cada lugar que você está aqui No coração de todos vocês que estiveram Que estão aqui agora A gente está sentindo ele E eu espero E eu espero que ele Permaneça aqui E com certeza ele vai estar presente E todos aqueles que nos auxiliam No mundo espiritual Estão Vão estar presentes Em cada momento dessa escola Amparando cada atividade Dessas professoras maravilhosas Que estão aqui Cada aluno que vai estar aqui presente Eu gostaria Esse agradecimento Dessa homenagem Mas eu gostaria principalmente De agradecer a iniciativa A iniciativa feita Pela gestão municipal Pelo senhor prefeito Pela gestão De César de Mano Pela nossa secretária Mari Lúcia Que nos veio Quando nos vem trazer A notícia Nós ficamos sem chama A gente ficou Enlevado assim Mas será? É isso mesmo? Será que a gente Será que É isso? E depois a gente pensa Ele foi sempre um exemplo Mais do que eu e a Ivonete Hans Gabriel Sempre foi um exemplo De felicidade De mostrar Que pequenas coisas São possíveis De serem realizadas Com o pouco que se tem E eu e a Ivonete Aprendemos muito com ele A gente aprendeu Coisas que são Verdadeiramente valorosas Na vida da gente E não só eu e ela Mas todos os que acompanharam Tem babás aqui Que vieram nos prestigiar hoje Que vieram Os companheiros Os primos Os parentes As tias As dindas Que sabem O quanto a gente Trabalha O quanto ele se manifestava Ele acordava de manhã Muitas vezes eu segurando A cabeça dele a noite toda Para ele não se torcer muito Para conseguir respirar direito E quando ele acordava Eu olhava para ele E dizia para ele Bom dia E ele me dava um sorriso Que iluminava o quarto todo Porque era luz Era exemplo Era assim Ele mostrava Com a felicidade Que ele tinha Na escola Junto com os coleguinhas Ele fez uma turma maravilhosa De alunos Que acompanharam ele Durante sete anos Na escola E não só ele aprendeu Na escola Mas aquela turma Podia dizer assim Aqui não tem bullying Aquela turma não tinha bullying Porque eles seguiram O exemplo do Hans Entendendo que as diferenças É que fazem O respeito entre as pessoas Não é a gente ser igual É a gente entender A diferença do outro E nesse sentido Eu agradeço profundamente Que Arananguá Hoje tem esse espaço Que vai servir Para tantos outros pais Como eu e Ivonete Que consigam entender A realidade dos seus filhos A realidade da matéria A realidade do espírito Que eles possam Entender-se como pais Dentro de uma missão maior Que é fazer cada ser humano Crescer como indivíduo E se assemelhar A divindade Que nos acompanha No nosso dia a dia Muito obrigado Senhor prefeito Muito obrigado Tanto pela iniciativa A secretária Mas muito obrigado Muito obrigado mesmo A essas professoras Que vão ser O aporte Desses recursos Que vão ser As executoras Dessas tarefas Tão elevadas E tão importantes Da cidade Que é Integrar Os cidadãos Integrar As pessoas Integrar Essas crianças Na sociedade Da nossa comunidade Muito obrigado Eu vou começar Falando apenas assim Quando Deus criou A mãe Ele tinha certeza Que o mundo Estaria sobre colos Maravilhosos Obrigado César Meu amigo Obrigado Marcos Obrigado Nosso querido Vereador Obrigado Meninas Que são o ponto De luz Dessa história Eu vi vocês Correndo Se organizando Sonhando E lutando Obrigado Meus amigos Minhas irmãs Meus irmãos Meus sobrinhos Que aqui estão O que posso dizer A vocês É uma única frase Nós É que somos Diferentes Do diferente Nós é que precisamos Ser muito diferente Porque o diferente Só vive bem Se ele for amado Se ele for Embalado Alimentado Com a certeza Que ele nunca vai Cair no chão Porque o amor É a salvação Neste planeta Infeliz Daquele Que não compreendeu Ainda Esse sentimento Que é uma inteligência Amor Amar É não ter Vergonha De abraçar E dizer Sou errante Sim Assim como A humanidade É Mas a gente Está lutando Para ser melhor E essa escola Está sendo um ponto De luz De luz No nosso município E um colo Porque mães Daí a gente A gente descobriu Meu Deus Era dele A agenda Não era Nós Nós vivíamos Para ele E continuamos Vivendo no exemplo Que ele nos deixou Cada Respiro que dava Cada sorriso Cada vontade Cada amizade Construída Que ele fazia Ele Agregava Assim O exemplo Do amor Muito obrigado Meninas Por serem Este colo Futuro E eu já disse A vocês Hoje de manhã Eu quero ser A vassoura De vocês Podem me usar No que for preciso No meu amor E no meu reconhecimento Obrigado César Pelo teu carinho Marilucia Tão Vereador Obrigada De onde Que não está aqui Deixo pra ela Meu carinho Obrigado A todos vocês Que hoje Vieram aqui Dizer pro nosso Município de Araranguá Que a união Faz a força E que não haverá O melhor prefeito Se nós não formos O melhor povo Sejamos O melhor povo Para termos sempre O melhor prefeito Muito obrigado Amigos Por tudo Sobre esta mesa Temos ali Livros Professora Nívia E eu Somos espiritualistas Espíritas Acreditamos Numa vida Eterna Porque senão O nosso Pai do céu Seria imperfeito De nos Nos colocar De nos Sofrer E não Aprendermos Ser Melhor Talvez Em outras Experiências São livros Que nós vamos Doar Para vocês A professora Vai assinar Com carinho Primeira parte História de Hans Segunda parte O Hans Na espiritualidade Anterior Vidas Incluído Que nenhum De nós Está passando Aqui por acaso Somos todos Irmãos Independente De qualquer Religião Porque o que nos Salva Não são Os princípios Religiosos Mas sim Os nossos Princípios Morais Muito Obrigada A todos Boa tarde A todos É um orgulho Poder fazer parte Desse lindo Projeto Que já não é mais um projeto Agora ele já é um plano de ação Ele já é as nossas ações De todos os dias E das madrugadas Porque foram muitas madrugadas Que eu mandava mensagem Para as meninas Com algumas ideias Com algumas Pensando brilhantemente De como fazer E hoje Junto com a minha equipe Aqui Que é nossa equipe Que a gente representa Uma escola De atendimento especializado Para a rede municipal De Aranguá É uma equipe Que batalha junto E é o nome equipe mesmo A gente está sempre Pensando juntos E colocando em prática Então eu só tenho a agradecer E como função de coordenadora pedagógica É pensar Nas ações É pensar naquilo Que pedagogicamente Vai levar A que todos Possam aprender Obrigada É uma grande alegria E cumprimento A todos os presentes Um cordial boa tarde Boa tarde Ao nosso prefeito César Ao nosso vice Cristiano Tano A nossa secretária Maria Lúcia Com gratidão Gratidão pelo convite Em poder estar Como gestora Desse tão sonhado sonho É necessário Muito aprendizado Muita conquista O nosso centro de educação O nosso AE Aqui a gente Vai trabalhar Já estamos trabalhando Com cinco pedagogas Uma psicopedagoga A coordenadora pedagógica Boa Neleia A auxiliar E os serviços gerais Nosso maior compromisso Será com as famílias Dos nossos alunos especiais As quais serão Nossos parceiros Para que realmente A inclusão Aconteça de forma Como deve ser Agradeço também As pessoas envolvidas Para que tudo funcione Da melhor maneira Agradecemos a ED Pela parceria E toda aprendizagem A Ivonete E o Nelson Os pais do Hans Gabriel Que inspirou o nome Desse local de atendimento Agradeço a Nívia Pela parceria De uma forma direta E indireta Essa equipe Que está aqui Foi convidada Com o intuito De fazer a diferença Na vida Das nossas crianças Sabemos que não se consegue Tudo de um dia Para o outro Mas com persistência Carinho e dedicação Estaremos sempre buscando Nos aperfeiçoar Para dar o nosso melhor Sabemos que todos Podem aprender Muito obrigada a todos Pessoal, boa tarde a todos Estamos emocionadíssimos Na hora que nós chegamos Neste local Porque podemos perceber Que neste local Existe amor Agradeço imensamente Ivonete Nelson Toda a equipe E também E também O nosso prefeito E também Pela sensibilidade Que tiveram Quando fomos mostrar A proposta De montarmos Esse centro De educação Onde era tudo No início Algo impensável E veio culminar Com a linda Trajetória A linda História De amor No ramo de abril E eu não vou esquecer O dia Em que as meninas Disseram Mari Você tem que ir no prefeito Porque nós temos que Rapidamente escolher O nome Da nossa escola E eu sentei Com o César E disse César Nós temos que ter Alguns nomes Para nós Colocarmos no projeto Para passar Nós estamos Com vereadores Vai estar votando O centro De educação Especial E ele rapidamente Teve um E disse Eu já sei Como que era mesmo O nome Daquele menino Que é o filho Da Ivanete E do Nelson Eu disse Genial O Hans Gabriel Ele é esse mesmo E quando eu trouxe Para as meninas O nome Prontamente Todas elas Disseram É uma história De inclusão Uma verdadeira História De inclusão Que nós Não podemos Esquecer Que tudo começou Lá na escola Com as provas Que está aqui A Cleusa Representando A nossa Nossa Gerede Ana Dirce E tudo começou Por lá Lembro da mãe Dele E as Nos gerando E nasceu E nasceu Esse filho Nove meses Mas esses nove meses Foram Cruciais Importantes Para o processo Porque vejam bem Toda essa trajetória Não foi assim De um dia Para a noite O ano passado Quando nós Chegamos na administração Nós percebemos Que a educação Municipal Não tinha nada Documentado Nesse sentido Não tinha uma resolução Para tratar Esses alunos Os nossos alunos Especiais Da rede Estavam voando E rapidamente Nós Com a nossa psicóloga Que na época Era a nossa psicóloga A Rejane E eu agradeço Imensamente Bernadette E Que rapidamente Começaram a construir O projeto E construir Esse sonho Através de uma resolução A número 3 De 2021 E aí Tudo começou Mas para isso Nós também Precisávamos Das pessoas Para compor Esse grande grupo E aí Fomos escolhendo A dedo Nas mãos de Deus Cada um Veio Primeiro A nossa coordenadora Pedagógica A Vanderlei A professora efetiva Da rede E vou colocar Que todas elas São profissionais Efetivas Da rede municipal E que quando A escolhemos Eu tenho certeza E não tenho dúvida Disso Que era a mão De Deus Que dizia Vamos chamar essa Vamos chamar essa Porque elas Além de excelentes Profissionais Da rede Elas tem um coração Incrível Acolhedor Então nós Passamos por esse processo Da escolha E depois da escolha Nós dissemos O que mais Que nós precisamos E aí fomos buscar Com a Ana Dirce Né Ana Que também deu Um suporte Para nós Quais as diretrizes O que nós Precisávamos fazer Então após a escolha Também vimos A necessidade De uma Assessoria Uma assessoria Especializada Que poderia Estar nos Ajudando Que esse sonho Fosse real E aí buscamos A nossa Ed Grande Uma grande Profissional Uma grande Estudiosa Da educação Especial Que tem uma História linda Uma história Marcante E ela está aí Desde o ano passado Dando uma assessoria Para nós Que isso Tem nos Feito Evoluir Muito Então Nesse processo Depois Da este Aí nós Tínhamos que pensar No local Meu Deus Olhamos Tantos Espaços Seu João Saímos Com seu João Também Seu João Vamos olhar O espaço Onde poderíamos Estar fazendo A nossa escola De educação especial Parecia que nada Dava certo Mas teve um dia Que nós Olhamos Nesse local Com amor Porque aqui Já tinha sido Construído Uma história De amor Que era a prosa E aí Veio também A Renata Nesse processo Veio pra cá A Renata E aí Os sonhos Foram se Concretizando Foi Uma trajetória Marcante Difícil Dias difíceis Onde as meninas Tinham dias Que me mandavam Mensagem Preocupadas Mas Enquanto isso Elas estavam Aqui O tempo Todo Preparando Estudando Lavando Cerrando Pintando Montando Brinquedos Preparando Todo esse ambiente Além De ir Também No chão Da escola Elas também Fizeram esse trabalho De ir até as famílias Fazer o atendimento Dos alunos Também Então Até aqui Isso Tomou forma E esse sonho Hoje Ele é concreto Ele é real Agradeço Imensamente Cada um de vocês Meus sinceros Agradecimentos Nelson E Ivonete Porque isso É muito mais De vocês Do que nosso A gente costuma dizer De César Tano Que nós estamos Por aqui De passagem E vocês Professores Efetivos Todos vocês Vocês vão continuar Esse ciclo A gente Tem uma data De término Mas vocês não E nós estamos Fazendo só o começo Porque muita coisa Boa Ainda está por vir Agradeço imensamente Cada um Obrigada Boa tarde Saudação O meu vice Ivana A Júcia Nossa secretária Nosso Luiz Vereador Que está Cada um de vocês Sandrinho Enfim E especial Mas muito especial A Ivonete E ao Nelson Ser prefeito Não é uma coisa Muito simples Muito fácil Tem momentos Muito difíceis E momentos De muita alegria Hoje é um dia Porque todas as vezes Que você inaugura Uma escola Ou uma obra De importância Isso te enche O teu coração De alegria Só que hoje É um pouco mais Aliás É muito mais Porque hoje Nós temos Aqui homenageando É o Hans Gabriel Vieira Bo Ele é um Ele foi um marco Na nossa história Na minha vida Eu quero dizer Para vocês Que eu lembro Com muita clareza Aquele sorriso Aberto Aquele olho Brilhando Isso Eu Ivonete vai lembrar Do que eu vou dizer Aqui agora Quando a Dione A minha esposa Brincava com ele Que tinha pego Uma pulga na perna O quanto ele ria O quanto ele se divertia O quanto ele transmitia A alegria E quando Por isso que hoje Eu quero fazer Uma saudação aqui Especial a ele Porque com certeza Ele está aqui Quem é espiritualista Sabe disso Ele está presente Não tenham dúvida disso E eu sempre digo Para as pessoas De que Quando você tem Um grande patrimônio Esse patrimônio Vai para o inventário Você tem um carro bonito Vai para o inventário Você tem uma fazenda Grande Vai para o inventário O que sobra Quando a gente vai embora A alegria Quando alguém Deixa essa imagem Transmitindo felicidade Descosa Aquilo é uma parte De Deus Que vem aqui Para a gente Poder entender Quem não entender Pensa um pouco melhor Para poder ver Que esses são exemplos Deus só nos dá O parque Conforme a gente Consegue carregar Né? Alguém me dizia Você infartou Agora vai pegar Essa prefeitura Esse pepino Desse tamanho Graças a Deus Né? Tá indo muito bem Estamos fazendo Muita coisa Estamos transformando A cidade Agora isso Você tem que sempre Elevar o seu espírito A Deus E poder pensar Que isso é possível Acontecer Dessa forma Então eu queria Dizer a cada um De vocês Que a gente Não vai ficar aqui Se a hora Se for fazer Uma construção nova A nova construção Será Será Duhans Gabriel Vieira Não tenho dúvida Disso A gente foi E será sempre Para nós O Marco Para mim É fácil dizer isso Porque eu fui amigo Eu sou muito amigo Do Nelson Da Imonese De toda a família Viva Que está presente aqui Mas não é por isso É porque ele era Especial Em todos os sentidos Deus colocou ali Alguém Com Aquela virtude De fazer a gente Poder enxergar Um pouco mais longe Para vocês Que serão As professoras Gostaria de dizer Que vocês tem Dupla função Ensinar E dar carinho E agonismo E onde a felicidade Deles Imonete O Nelson Para vocês Onde eles foram Na minha sala Convidar para a inauguração A felicidade Delas Com relação a isso Até falei demais Lá Comecei a falar 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 Parece que tinha uma coisa Que não deixava eu parar De falar É extraordinário Isso Como as coisas Acontecem Mas Mais uma vez O Hans vai estar Sempre aqui Ajudando todos nós Um beijo No coração De todos Especial Ocasão Tudo de bom Obrigado 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 Até a frente Aqui da escola Para mais fazermos Encerramento O oficial da placa E a continuidade Voltaremos para cá Para 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 mais Senhoras e senhores, então, inaugurado oficialmente, o Centro Educacional Especializado, Hans Gabriel Vieira Ploma. Uhul! Obrigada a todos para voltarem, então, agora para nós. Aqui temos o negócio de encerramento da faixa. Podemos? Vamos lá, está. Um, dois, três. Obrigada. 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 Obrigada.